Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de uma promoção do Santander, que é a promoção Bateu Ganhou, tá pessoal? Eu vim explicar para vocês um pouquinho sobre o funcionamento dessa promoção e quais são os cartões participantes para que vocês entendam um pouquinho mais, tá? Quero dizer que todos os anos, praticamente todos os anos o Santander tem essa campanha, essa promoção, que é uma das mais conhecidas do Santander e que muitas pessoas gostam bastante dessa promoção, tá? Por isso que eu resolvi vir conversar um pouquinho mais com vocês a respeito dela, tá? É considerada a melhor promoção de cartões de crédito Santander. Nessa campanha, você vai escolher uma das três metas de gastos oferecidas ali pelo banco em cada mês da promoção, tá? E quem atingir pode optar entre receber pontos ou milhas extras ou crédito na fatura, tá? A oferta já está em vigor e é válida até o dia 31 de outubro de 2022, tá? Como é que funciona? Esta é uma das promoções mais tradicionais do Banco Santander que ocorre todos os anos. Para quem não está familiarizado, a mecânica é bem simples. O banco estabelece para cada cliente que possui algum dos cartões participantes da promoção, três opções de metas de gastos, tá? E quanto maior a meta escolhida, melhor serão os benefícios recebidos. Feita a sua escolha, quem alcançar a meta ao final da promoção poderá resgatar um benefício, que pode ser tanto pontos ou milhas extras quanto crédito na fatura, tá? Para participar, você vai acessar o aplicativo e clicar na aba ofertas, clicar sobre o banner da campanha Bateu Ganhou, escolha sua meta até o vigésimo dia do mês, concentre as suas compras no cartão de crédito Santander para bater a meta e resgate então os pontos milhas extras ou crédito na fatura ao final da promoção, tá? Caso queira, você já pode definir as metas de todos os meses da campanha. Para consultar os gastos, para quem quer ali acompanhar o progresso no mês, ou seja, para verificar se já bateu a meta ou saber quanto ainda falta, você só precisa clicar também, entrar no aplicativo Way, clicar na aba ofertas, clicar sobre o banner da campanha Bateu Ganhou e pronto, você vai conseguir ver sua meta e o quanto já foi atingido, tá? Quais são os cartões que participam? Vamos lá! Santander Unlimited Mastercard ou Visa Santander Unique Mastercard ou Visa Santander Advantage Black Santander Go Smiles Infinity Santander Decolar Infinity Santander Elite Platinum ou do Frye Santander Style Platinum Santander Advantage Platinum Santander Go Smiles Platinum Santander Decolar Platinum Santander Gold OAB Nacional Internacional 1, 2, 3 Santander Advantage Gold Santander Go Smiles Gold Santander Decolar Gold Santander Flex Nacional Santander International Light ou Fit Santander Free SX ou Santander Play, tá pessoal? Então esses são os cartões que você consegue participar, eu acredito que a maioria do Santander, né? Quais as datas? No bateu, ganhou, é importante ficar atento às datas que em geral são data para definir a meta do mês, data final para bater a meta de gastos do mês e data para liberar o benefício ao final da promoção, tá? E é isso, gente, não tem muito segredo, tá? Então, para receber, realmente assim, ó, é só você participar porque eu acho que é uma promoção que realmente é muito esperada, né? Pelas pessoas e é uma ótima possibilidade. Então, quem tiver a possibilidade, quem tiver cartão Santander, aproveitem, participem, né? Porque nunca é demais, né? Quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica feliz. Então, isso também acaba sendo muito positivo. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!